Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o chefe Eduardo Doutrami, fala aqui da escola Império do Cacau, né? Hoje mais uma live da Mavalério, a semana toda, eu e o chefe Claudici Vieira, e tem a semana que vem também, né? Hoje eu tô de cameraman, dando uma força pra gente aqui também, aqui tem a Janaína, e essa semana é uma semana bem bacana, pessoal bem gostosa, estamos aqui preparando, fazendo receitas pra vocês aí, e semana que vem também, né? Muita coisa boa pela frente, ontem eu falei pra vocês que eu ia fazer o cheesecake de frutas vermelhas, na verdade, bom não, ovo de Páscoa, né? Na verdade, eu vou fazer um ovo de Páscoa, de bananas caramelizadas, olha só, caramelo ontem, caramelo hoje, caramelo semana passada, haja caramelo, né? Mas antes de preparar qualquer coisa aí pra vocês, uma que eu tô muito feliz, porque estamos passando por um momento, um momento crítico no nosso Brasil, um momento de atenção, né? E a gente tem que ficar ligado a esses momentos. Justo na Páscoa, que é o ganha-pão de muita gente, de muito lojista, lojista, né? Pra as indústrias aí também, chega esse negócio bendito coronavírus aí. Eu tô muito feliz, porque o que tem de gente que tá marcando o meu Instagram, meu Instagram, pessoal, é Chef Eduardo Beltrani, tá? Vai lá no meu Instagram, tem muita coisa bacana lá também, ok? O que tem de gente marcando e falando assim, Edu, eu não parei, eu acho que eu não parei com a Páscoa, eu tô fazendo com muito cuidado, né? Sempre, né? Limpando a mão com álcool, isso é importante você trabalhar com a manipulação dos alimentos, manipular o alimento da maneira correta, né? Você não vai ter como levar a contaminação cruzada, desde que você saiba trabalhar da maneira correta, e isso é muito importante, tá? E tem muita gente que tá fazendo e vendendo, né? As lojas, por exemplo, pra você que quer comprar os frutos da Mavalério. Tem muita loja, inclusive, hoje, Janaína, se tiver algum lojista aí, eu quero bater um papo com o lojista, porque, pessoal, esse é o nosso momento, é o momento de aprender, né? De compartilhar, né? Tenho certeza que a gente vai tirar muita lição desse momento aqui, mas a gente não pode parar. trabalhar com o certo cuidado, sim. Então, eu gostaria que quem tá fazendo ovo de Páscoa pra vender, quem já tá vendendo, né? Não só ovo de Páscoa, outros produtos aí também, que vocês colocassem aí, Edu, ora, tô vendendo, não parei. Eu conversei numa live com uma menina da pipoca, arte da pipoca, né? Do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela falou, ela criou uma embalagem própria, uma embalagem de segurança pro seu cliente. Olha que legal, né? Então, acaba passando o quê? Credibilidade, isso é muito importante, tá bom? Então, eu gostaria que alguém falasse aí, vamos falar de coisas boas, gente, né? Não é só ligar a televisão, hoje, se você liga a televisão, a televisão acaba sangrando, né? De tanta notícia, apesar de tanta notícia ruim que tem pela frente aí. E eu acredito no potencial do brasileiro. O brasileiro, ele tem um potencial muito grande, você tem um potencial gigante aí dentro de você, basta botar isso pra fora, tá? Hoje, vamos falar de coisa boa de receita. Galera, como é que tá, Junaína? Tá bem, tá todo mundo, Lilian Maria já está aqui, ela falando que tá vendendo bastante e que as lojas estão vendendo muito, porque os prazos de entrega estão bem estendidos. Olha, boa, né? A Lilian Maria é uma arte da pipoca também. A Lilian falou, inclusive a Lilian deu uma ideia, semana passada, que ela tá fazendo pães e ela tá fazendo pão pra vender nos condomínios, né, pessoal? O que não pode, gente, desculpa, tá? É ficar de bracinhos, que não vai, as coisas... Se ficar de braço cruzado, as coisas não acontecem. Então, tem que parar de reclamar bastante aí e fazer, sabe? Fazer a diferença. a diferença. Sempre foi difícil, sabe? O brasileiro, ele é guerreiro e o brasileiro, a gente vai sair dessa, com certeza, com muita fé em Deus, isso vai ser passageiro logo, logo, se Deus quiser, vai acabar essa pegada aí, a gente vai aprender com tudo isso. Isso é certo, eles são pra gente, tá? Vamos trabalhar aí, então, Junaína? Bora lá! Olha, pessoal, o ovo que é um ovo de páscoa. Como é que tá, Grada Zica? Tudo bem, a galera aí? Tá, só um monte de boa tarde, aí de regiões diferentes, bem bacana, né? Isso, tem alguns lojistas que já entraram aqui também, então tá bem bacana. Isso, depois eu quero perguntar com algum lojista aí. Essa semana eu conversei com a... com a 3, 4 clientes, ela manda entregar também, a gente tem que se adaptar as mudanças, né? As mudanças, elas chegam pra gente justamente se adaptar. O que não pode, gente, é ficar de bracinho cruzado esperando as coisas acontecerem. Temos que se trabalhar, temos que trabalhar sempre, tá? Como é que tá, Junaína? Tudo bem. Tá? Lembrando, pessoal, Instagram do Chefe Eduardo Beltrame, segue eu também no Instagram, tem muita coisa bacana. Temos uma escola maravilhosa chamada Império do Cacau, que tem muito curso presencial esperando vocês. Olha, o ovo que eu vou fazer aqui, eu não sei se você já viu falar, Cláudice, é da Banoffee, né? É muito gostoso. Gente, a Banoffee, na verdade, ela é uma torta, né? A característica aí do Rio Grande do Sul, ela vai a uma base de biscoito com doce de leite, bananas caramelizadas e machinelo por cima. O creme correto é nata fresca, né? Nata que se usa pra fazer a Banoffee. Só que, meu, eu tô falando pro Brasil todo aqui, raramente eu vou achar nata fresca. Eu não consigo achar nata fresca. A nossa região aqui, Cláudice, não sei se você já viu por aí. Não, tem alguns lugares que tem, né? Mas é muito caro também. É, mas as melhores, não as melhores, não diga as melhores, mas assim, parece que quando você come onde tem naturalmente, né? É mais gostoso, né? E eu, por sinal, adoro nata quando vou pra região do Sul aí, que tem bastante, né? A gente encontra com mais facilidade. Eu adoro lá colocar uma nata, um doce de leite no pão caseiro e tacalipau. Ó, então no lugar da nata eu vou fazer um merengue que não vai claras de ovos. Já fiz essa semana, vou repetir hoje daqui pra gente aqui. Ó, primeiro passo da nossa receita. Ora, mostra aqui pra galera que lá... Divide, divide em dois, por favor. Gente, vamos preparar um caramelo. Eu sei que o Cláudice fez um caramelo ontem, tá? Mas eu vou preparar esse caramelo aqui primeiro, tá? O caramelo que o Cláudice fez ontem. Por coincidência, vai na minha receita hoje de novo. Pra quem nunca fez caramelo, pessoal, eu tô usando 250 gramas desse açúcar aqui, ó. Mil cores é o açúcar da Mavalera. É esse cara que eu vou usar pra fazer o nosso caramelo, tá? Então 250 gramas desse açúcar aqui, junto com 125 gramas de água. O que que eu vou fazer primeiro? Colocar o açúcar pra derreter. Só o açúcar pra derreter enquanto isso. Tá aqui, ó. Galera, só lembrando, tá? Nós estamos transmitindo essas lives de... do Instagram da Mavalério, ok? Do Facebook da Mavalério e do Facebook do Chef Edu, tá bom? Beleza, pessoal. Pra quem não conhece o meu trabalho, vamos lá no meu Instagram. Dá uma olhada no Instagram, Chef Eduardo Beltrame. Tem muita coisa boa pra vocês lá também, tá? E temos uma escola maravilhosa aqui. Pessoal, antes de eu fazer esse caramelo aqui, eu vou falar um pouco dos produtos da Mavalério pra vocês. No site da Mavalério, vocês vão encontrar todas as receitas da live dessa semana e da semana que vem também, Cláudice. Sim. Semana que vem a gente tá aqui. Então não se preocupe, que tem muita gente que começa a chegar depois aí. Semana que vem estaremos aí no site, as receitas. Vai tá no site da Mavalério também, tá? Isso. E no Facebook fica lá, né, Edu? E no Facebook já fica, né? No Instagram fica 24 horas. No Instagram fica 24 horas. E no Facebook fica lá. Mas qualquer dúvida, no site, no Facebook da Mavalério, aí vocês encontram a receita e dá pra assistir o vídeo aí várias vezes. E pra quem não viu o outro Cláudice fazendo um caramelo, é muito importante, pessoal... É oportunidade de ver hoje de novo, né? Exatamente. É muito importante você derreter bem o açúcar, tá? Esse açúcar aqui é o açúcar da Mavalério, mil cores, ó. Eu vou derreter totalmente o açúcar, ok? E eu vou deixar a água... Eu tenho água aqui, eu vou dar uma aquecida nessa água também. Dar uma aquecida nessa água. Como é que as perguntas aí, Jumênia? Pergunta, por enquanto, não tem nenhuma. Tá tranquilo, então? Tranquilo. Tem um amigo meu que fala, tranquilo, 18 problemas acontecem. Depois que ele fala, fica tranquilo, Edu. Quando ele fala assim pra mim, dá até medo, cara. Dá até medo. Ó, tô dissolvendo bem o açúcar, tá, pessoal? Ó, Edu, tem uma pergunta aqui. Perguntaram se pode ser açúcar cristal, né? No caso aí, esse açúcar da Mavalério é um cristal, né? Isso, esse açúcar da Mavalério praticamente é um açúcar cristal. É um açúcar cristal. Só que quando a gente usa um açúcar comum, né? Que a gente usa no dia a dia, o ponto de fusão dele é mais baixo. Então, com isso, você pode ter o seu caramelo queimado, muito escuro, com gosto de queimado. Então, o legal mesmo é fazer com esse açúcar Mil Cores da Mavalério que vocês vão ver o resultado que é fantástico. O ponto de fusão, pessoal, é o ponto de derretimento do caramelo, do açúcar, tá, ó. Então, aqui eu tenho o ponto de fusão alto, ele suporta até mais temperatura com facilidade, ó. Eu já derreti aqui, Cláudice, ó, praticamente o nosso açúcar todo, ó. E aí tá uma cor bacana, né? Tá uma cor bacana. Caso eu queira ele mais escuro, eu deixo ele mais tempo aqui no fogo também, ó. Dissolveu todo o açúcar. O Duó, quem entrou aqui, ó. Quem? O César, César Mastrângelo. César, um abraço. Ah, o César? Nós tínhamos falando de ti hoje, hein? A sua olhada tá vermelha, hein, César? Um abraço. Tá falando dos supervisores da Marro Aurelio que você é um cara 10, né? Ó, pessoal, presta atenção. Derreteu bem aqui, gente, ó. Vou pedir pra vocês afastarem um pouquinho o celular. E olhem pra mim aqui rapidinho. Derreteu o açúcar, joga a água de uma vez só e segue perto. Ok? Feito isso, gente, ó. Eu vou dissolver essa pasta que fica aqui, ó. Tá pronto o meu caramelo, pessoal. Olha só. Quando você for jogar água, de preferência água quente, tá, pessoal? Agora eu vou mexer isso aqui. Du, só lembrando que ontem, né, eu coloquei água em temperatura ambiente. Ah, é um... Não, sem problema. Mas assim, essa dica do Eduardo também é muito importante porque ele aqueceu a água. E quando eu aqueço a água, eu posso fazer como ele fez aí. Jogar tudo de uma vez porque a minha água tá quente junto com o caramelo também que tá quente. Se for colocar água em temperatura ambiente, o legal é colocar aos poucos, tá? É verdade, eu vi você colocando aos poucos. É isso, tá? Mas é questão, é o mesmo caramelo, mas a questão do... Engraçado, né? Do tip final, né? É. Olha que bacana. E às vezes que é interessante, né, Du, as técnicas, né, que a gente passa, que a gente aprende, que é legal as pessoas ficarem mais atentos, né? Porque receita, receita a gente encontra em todos os lugares, né? Sim. Mas as técnicas fazem toda a diferença. Exatamente. Olha aqui que bonito que ficou esse caramelo aqui. Olha lá, show de bola. Ó, pessoal, tá pronto o meu caramelo. Olha só, desliguei o fogo já. Olha aí, tá? Ok. Lembrando, galera, o que eu tô fazendo hoje aqui? Um ovo de páscoa, banofe, bananas caramelizadas, aquela coisa toda. Falar em bananas caramelizadas, gente, ó. Aqui nesse caramelo, eu já posso, se eu quiser, eu já vou fazer isso agora pra adiantar. Ó, olha só, já vou pegar minha banana, banana nanica, ou caturra, né? Depende da região. Ó, vou cortar ela e vou picar nesse caramelo aqui, pessoal. Com isso, ele vai, ele não vai oxidar, né? Que o caramelo vai proteger ele, tá? Olha aí. Então, deixa ele aqui, ó. Nossa, aqui. Oi, senhor. E aí, Cláudio Cim? Ah, esse negócio aí. Deu água na boca, não? Com aqui, salivando aqui. Você fez uma cara agora que realmente, cara, eu não vejo ela de comer esse caramelo aí. Tudo bem aqui? Tranquilos, né? Eu só tô achando estranho que eu não tô conseguindo ver os comentários do Facebook da Mavalério. Cris, ajuda eu aí. Vê se eu tô conseguindo ler, porque eu só tô vendo acenar, acenar, acenar os comentários do Facebook da Mavalério. Eu não tô enxergando, tá bom? Bom, olha pra mim. Vai ter receita sim, tá, pessoal? Receita vai estar no site da Mavalério, no Facebook da Mavalério depois, tá? Então, vocês conseguem a receita lá. Isso, lembrando, pode mostrar um pouquinho também aqui, pra quem quiser tirar uma print, pessoal. Ó, é o ovo banoffee que eu tô fazendo, né, com ovo com chocolate, né? Então, eu tenho aqui a base da casca, que eu vou fazer agora a casca pra vocês. Já fiz o caramelo, coloquei as bananas no caramelo, tá? E vou fazer a montagem desse ovo com marshmallow daqui a pouco. Tá ok, pessoal? Então, lembrando, gente, ó, o seguinte, a nossa semana é uma semana de live, Mavalério, eu e o chefe Cláudia Silvieira, estamos aqui a semana toda com live da Mavalério, às 15 horas. E outra, a equipe maravilhosa da Mavalério, de culinaristas pelo Brasil todo, cada região, né, tem sua culinarista, né? Sim. Então, assim, elas estão ajudando vocês aí também, nessa páscoa, fazendo live. Então, terminou aqui, parte pra live da culinarista da Mavalério também. Pessoal, eu vou falar de um produto agora pra vocês, que é a melhor cobertura fracionada do mercado. Não precisa dar choque térmico à cobertura da Mavalério, que é, mostra aqui pra gente, ó, a linha da cobertura premium, tá? A linha da cobertura premium, eu tenho aqui, gente, a meia amarga, eu tenho aqui ao leite, a branca, a blend, desculpa, vamos lá de novo, a meia amarga, ao leite, a blend, a branca, e agora a cobertura amarga. Ai, Edu, mas qual que é a diferença dessa cobertura com a cobertura meia amarga? Que essa aqui, pessoal, ela tem mais cacau, porque agora o brasileiro, o Cláudia Silvio, ele tá com o costume agora de chocolate com cobertura mais amarga, né? E a Mavalério, aproveitando desse momento, uma cobertura mais amarga, pra quem gosta de chocolate amargo, com mais cacau na receita, mais massa de cacau, líquor de cacau, né? Gente, é uma cobertura fluida, não precisa dar choque térmico. Olha pra mim aqui, pessoal. Não precisa dar choque térmico pra fazer ovos de Páscoa, e é uma delícia. Tem gente que fica com o pezinho atrás com cobertura, gente, e apenas experimenta as coberturas premium da Mavalério. Vocês não vão se arrepender, ok? Aonde comprar? Pode entrar no site da Mavalério, lá tem todos os lojistas que tá atendendo, a loja delivery, tá fazendo entrega na sua casa, ok? Ou no lojista, na loja que vende produto pra cobertaria mais próximo da sua casa aí, ok? Ô Du, ontem, depois que acabou a nossa live aqui, eu tava olhando os comentários, e algumas pessoas falaram assim, ah, eu não tô encontrando a cobertura amarga. Então, o que eu peço pra essas pessoas, ou pra outras também, que não tiverem encontrar, tá encontrando as coberturas, é, liga no 0800 da Mavalério, fala qual a sua região, que ela vai passar a loja mais próxima de você que tem o produto. Então, com certeza, você não vai ficar sem o produto aí, pra sua Páscoa, pra atender os seus clientes, tá? Boa pra descer, 0800 da Mavalério, é 0800-19-5155, 0800-19-5155, ok? Liga lá e se informa onde você vai encontrar a cobertura amarga da Mavalério. Caso você não encontre, pode fazer com qualquer uma dessas aqui também, tá pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Ah, eu tenho aqui a minha cobertura derretida, pra quem nunca derreteu cobertura na vida aí, gente, ó, basta pegar o produto, fica bem picadinho, de 30 em 30 segundos no micro-ondas, de 30 em 30 segundos no micro-ondas, ou banho-maria, não, é uma panela própria pra banho-maria, a água começou a ferver, desliga o fogo, e aí você põe a outra vasilha em cima, até, olha gente, olha a fluidez da cobertura da Mavalério, gente, ó, ela é fina, ela rende, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito profissional naquilo que eu tô falando pra vocês, ela rende 30% a mais do que qualquer cobertura do concorrente no mercado, então, mas como ela rende? Ela é mais fina, se você banhar um pão de mel, por exemplo, já comeu pão de mel, pra você, aquela cagada grossa de chocolate, como não vai? Não vai, né? A nossa, ela é mais fina, pra trabalhar é mais fluida, com isso você ganha 30% a mais, vale a pena, quer economizar mais ainda? Olha que dica bacana pra vocês, aqui eu tenho a cobertura da Mavalério, e eu vou juntar, o que aconteceu? Flocos de cereais. Nosso flocos de cereais, né, que o floco de cereais da Mavalério, gente, ele é mais crocante, porque ele não murcha, por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho flocos de milho, eu tenho milho, tá, e arroz aqui também no meio, tá, então eu tenho dois cereais aqui, cereais de milho e arroz, com isso fica muito mais crocante, e ó, olha a quantidade que eu vou colocar aqui, pra dizer assim, sabe o que eu ganho com isso? Rendimento. Aí eu ganho aqui várias cascas aqui, viu? Você ganha rendimento, você ganha praticamente dinheiro, né? Lucro, né? olha aí, olha a quantidade de flocos que eu coloquei, já tá na receitinha aqui também, mostra pra galera ali, ó, eu tenho aí 200 gramas de cobertura Mavalério, você pode colocar de 30 a 50 gramas de flocos, viu? E eu ganho aí, gente, várias cascas, pode ter certeza, porque é rendimento, né? É o volume que eu ganho aqui na minha receita, aqui ó, dá uma olhada aí, e sem contar que fica uma textura, é um sabor maravilhoso, né Edu? Sem dúvida, eu gosto de banhar tom de mel assim, quando eu sei. Eu gosto de jogar em bolo de, sabe aqueles bolos da vovó? Você pega um bolo com sabor de nada, né? Joga isso aí por cima, e fica ótimo, né? Ó, vou fazer as cascas aqui pra você, que nunca fez ovo de Páscoa, quem nunca fez ovo de Páscoa acabou, vai fazer ovo de Páscoa agora, já pode guardar essas cascas aqui, pra Páscoa. Oi, tem uma pergunta aqui, ela tá perguntando qual a durabilidade das cascas com os flocos de cereais. Gente, o seguinte, você pode fazer isso aqui, pra Páscoa já sem medo nenhum. O que que você vai fazer? Primeiro deixa eu fazer aqui, pra que você já responda de novo essa pergunta aí, ó. Eu tenho aqui formas de ovo de Páscoa, você compra em qualquer loja, produz para a confeitaria, tá? Vou colocar aqui, gente, até na marca recomendada pelo fabricante, tô usando aqui a BWB, olha só, coloquei aqui, aqui também, você fez uma também, né Cláudio? Fiz, e essas formas da BWB é muito prática, né Edu? Antigamente a gente tinha que sofrer eternamente pra fazer uma casca, né? Você lembra disso aí, cara? Lembra. Camada por camada, gente, era um pé no saco, não dá, né? Ó, bate muito bem, tá? Lembrando, pessoal, os nossos ovos que a gente tá produzindo aqui, eu, o Codis e o Cignaína, a gente também tá de quarentena, tá? Esses ovos aqui a gente vai comer, a gente não vai vender ele, aquela coisa toda, tal. Então a gente tá trabalhando no normal. Muito, muito deles aqui, Edu, pelo menos assim, são alguns recheios, diferentes, né? Então a gente também deixa isso aqui exposto na temperatura que a gente tá, na temperatura ambiente, pra ver a durabilidade também, né? Exatamente. Então isso é muito importante quando a gente tá fazendo um produto novo, que a gente saiba a durabilidade que ele vai ter, né? Perfeito. Ó, lembrando aqui então, vou virar, vou apertar até o chocolate subir na borda, ó, até o chocolate subir na borda, olha só, vou virar ele, e vou levar pra gelar, enquanto isso dá uma passeada na mesa, pra mostrar a qualidade, a quantidade de coisa boa, que a Mavalera tem pra você, pertinho na sua casa, gente. A linha é cobertura, prego da Mavalera, né? Não precisa de choque térmico, basta você derrecer o produto, e aplicar normalmente. Você sabia, que eu posso misturar dois, três sabores aqui? Ah, com certeza. Posso misturar a branca, ao leite, a meia amarga, criar um sabor único, né? Tá. Poxa, de ovo de delícia, o que será que esse cara fez que tá diferente? Diferente, né? Isso é legal, vai na pena, tá? É, outra coisa, duas vezes o pessoal ficar, tenha dúvida, pode ser que não surgiu aqui ainda, mas o pessoal, ah, mas a barra e as moedinhas é o mesmo produto? Sim, é o mesmo produto, a diferença é que a moedinha, é mais prático pra gente utilizar no dia a dia, mas são o mesmo produto, com a mesma qualidade, com certeza, né? É o mesmo produto. Tudo bem até aqui, galera? Jana, como é que tá a galera aí? Eu não tô vendo os comentários. Não tô vendo os comentários? Não. Mas tem bastante, pelo menos aqui no Instagram, tem bastante comentário. Cris, dá uma olhada pra gente aí, se a Cris tá ao vivo com a gente, ou a Simone, dá um retorno pra gente aí. Será que tem alguma coisa no celular? Não sei, tem bastante gente, bastante gente, mas eu não tô vendo os comentários. Beleza, pessoal, lembrando, fala aqui da Escola Império do Cacau, a Escola Império do Cacau fica aqui em Jundiaí, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site, www.imperiodocacau.com.br, tá? Ou no Instagram, escola, arroba, Império do Cacau, ou o chefe Eduardo Beltrani. Tudo bem até aqui, Grazi? Fizemos aqui o nosso creme de banana, o caramelo, né? o caramelo, né? Caramelo. Vamos fazer agora, fizemos a casca, vamos fazer agora, gente, a nossa cobertura, mostra a cobertura aqui, essa cobertura que eu vou fazer pra vocês, que eu já fiz também, por coincidência, já fiz ela, tá? Mas, vamos lá, ó, então mostra a receita pra gente aí, receita do nosso, isso, cobertura, gente, 400 gramas de leite condensado, na verdade é uma caixinha, uma caixinha de leite condensado, né? tá aqui o meu leite condensado, tô fazendo meia receitinha só, precisa mais que isso aqui pra gente, tá? É, pozinho de limão, mostra esse cara pra gente aqui, pessoal, a Mavarela chegou, chegando com tudo, né? Metendo o pé mesmo, ó, Mavarela não sou essa linha de pó, pessoal, isso é fruta em pó desidratada, é pó de preparo de sobremesa, nos sabores, maracujá, morango, frutas vermelhas e limão, eu tenho quatro sabores aí, maracujá, frutas vermelhas, morango e limão, ideal pra fazer trufas, ideal pra você fazer recheios e bolos, ideal pra você fazer sorvete, ideal pra você fazer merengue, ideal pra você fazer batida, né? Então, quem toma aí umas e outras, enche o caneco no final de semana, quer fazer uma caipirinha de limão, afasta uma caipirinha de limão aí, com o pozinho da Mavarela, tá? No nosso caso, eu vou fazer esse merengue aqui na receita, então tá aqui também, ó, o pozinho, então eu tenho leite condensado, gente, essa cobertura serve pra fazer cobertura de bolos decorados também, não derrete com facilidade, vale a pena, tá? E não tem claras de ovos, tem gente que não gosta, né, Cláudice? Já se falou isso aí, ah, eu não gosto de ovos, aquela coisa toda, faz esse cara aqui, ó, leite condensado, pozinho de limão, e aqui, Cláudice, emulsificante de bolo, sorvete, sorvete, emulsificante de sorvete, você também acha em qualquer loja que vende produtos pra confeitaria. Só bater tudo junto, né? Bater tudo junto, olha só. Repete a receita, Edu, por favor. Repito sim, gente, aqui na matedeira eu tenho aqui, ó, aqui na matedeira eu tenho, uma lápia de leite condensado, ok? 10 gramas de emulsificante de sorvete, que você vai encontrar em qualquer loja, de produtos pra confeitaria, e ó, 15 gramas do pozinho da Marra Bélia. Nesse caso, eu estou fazendo de limão, o meu preferido é o de limão. Qual que é o seu preferido pra esse? Ah, eu gosto bastante de morango. Morango, ou seja, morango. Morango, então morango aqui ganhou. Apesar de que o de limão é mais acessível, assim, mais acessível não, né? A gente consegue dar mais utilidade pra ele, né? Esse dia eu estava fazendo um recheio de esfirra, aí eu coloquei ele no lugar do suco do limão, que é fantástico, não junta aquela aguaceira, pra você ficar espremendo depois ou coando. Então, eu posso usar também o pó de sobremesa de limão, num recheio salgado, numa salada, num temperar uma costelinha de porco, e algo mais aí que vocês querem fazer. Beleza, aproveitando, amanhã, amanhã tem que bater recorde de audiência nessa live, que amanhã vai ser foda com BH. O Claudeci vai fazer amanhã um brownie, é um ovo de pasto brownie, com recheio de morango. Mousse de morango. Mousse de morango. Gente, você tem a obrigação amanhã, de dobrar, chama cachorro, gato, cunhado, vó, pássaro, pra assistir essa live de amanhã, que amanhã vai arreguentar. E o interessante, você vai ensinar com o do brownie? Boa, vai ensinar a fazer o brownie, o interessante também, é que a casca, não vai ser chocolate, a casca vai ser o próprio brownie. O próprio brownie, gente, fechada com mousse de morango. Para, para tudo. eu, eu acho que eu vou fazer depois da manhã, um ovo, baba de moça. Vocês não tem ideia desse creme, galera. Ovo baba de moça. A gente está botando para lascar, na semana aqui, live da Nova Valério. Ó, e o tempo que eu falei com vocês aqui, já ficou pronto, meu anelengue. Olha só, Claudeci, que beleza, ó. Edu, mandaram aqui que, lá em Manaus, tempera os peixes com esse pó da Nova Valério. Aí, que bacana. Aqui, pessoal, ponto, ó. Um abraço para todos os representantes da Nova Valério, né? Essa galera que trabalha dia a dia aí, para todas as curinalistas que fazem a diferença nesse Brasilzão enorme aí. Tudo bem aqui, Claudeci? Tranquilo, né? Vamos na montagem dele aqui, então? Fácil de fazer, né? Tem um logista aí, Janaína? Ah, não tem, não tem. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não, vamos ver aqui. O seu eu estou vendo os comentários, mas bem pouco. O da Nova Valério eu não estou vendo comentários. Oh, que estranho. E aí, velho, tem algum logista aí? Tem. Aqui, tem uma dúvida. Não é a dúvida, ela perguntou aqui como faz o merengue, né? O que você acabou de bater. Então, leite condensado, uma caixinha, né? Isso, uma caixinha de leite condensado, 10 gramas de emulsificante de sorvete e 10 gramas. Lembrando, pessoal, quem está chegando agora também, assiste a live de novo, tá? Porque tem muita gente que chega agora, a gente não consegue ficar voltando aí. Coloquei leite condensado, pozinho emulsificante, tudo na batedeira. O machimeno, o merengue sem claras de ovos, tá? Olha aí, ele fica perfeito, não cai nada, tá maravilhoso, tá? Show de bola, que é a cobertura do nosso banote. Eu posso fazer com outros sabores também, né, Edu? Pode, você pode fazer com maracujá, frutas vermelhas, morango, sem problema nenhum. Montagem do nosso ovo agora aí? Vamos lá? Bom, é o seguinte, eu tenho aqui um doce de leite. Ah, agora apareceu. Apareceu os comentários? Apareceu. Você que fez a última coisa? Não, o Claudessi que sussurrou no meu ouvido aqui, acho que alguém falou pra ele. É, falaram aqui que tem que puxar pro lado, quando acontece isso. Tipo assim, gente, eu sou boleira, né? Mas agora, pronto. pra quem tá seguindo agora, a gente... Não, eu tava assistindo, eu só tava lendo. Eu só tava lendo. Eu só tava lendo pra vocês, tá? Quem tá com dúvida, gente, acredite que eu, que eu não deixei dúvida em nada aqui, assista a live, passo a passo, né, se alguém tiver com dúvida, se tem algum lojista aí, da Marvarela, eu quero bater um papo com você, lojista. A Ana falou que mexeu lá, agora não sei aonde. Ah! Ah, a Ana mexeu lá. então tá bom. Explicado, ó. Nossa casca tá pronta, tá? Tá ok? Nossa casca tá pronta. E esse brilho aí, Du? Não, fantástico, né? Olha só. Gente, o Banoff, ele tem a característica, ele tem uma camada de doce de leite, tá? Então, eu vou colocar uma camada de doce de leite. Olha isso aqui, gente. Tá? Uma camada de doce de leite. Beleza? E aí, Janaina, tudo bem, hein? Agora as perguntas começaram. Agora as perguntas começaram, né? Imaginei. Se pode tingir, se pode colocar corante nesse merengue sem ele desandar. Pode, pode colocar corante nesse merengue sem ele desandar. Gente, esse merengue aqui é perfeito. Tem uma dúvida aqui do Dedé, eu acho que passou bem rapidinho. Por favor, qual que é a sua dúvida, Dedé? O Eduardo, a gente aqui não passou despercebido aí. Se você puder repetir pra gente, a gente agradece. É que vai subindo aqui. Pode ser marshmallow em pó? Não, eu não recomendo marshmallow em pó. Esse merengue que eu tô fazendo pra vocês aqui, gente, ele é totalmente diferente de marshmallow em pó. O sabor desse merengue aqui é uma delícia. E olha só, isso aqui eu fiz de manhã. Esse soube de páscoa, eu preparei de manhã e tá aqui no saco de manhã. ó, desde cedo, olha a estrutura desse cara aqui, ó, ó, dá uma olhada, ele já ficou até, olha aí, ele tá duro já, ó, 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 ok, ó, ok, é outro sistema de merengue, tá? Então, não, não, não recomendo, usa essa receita que eu acabei de passar pra vocês aqui, que vai ser fantástico. Ele agradeceu a resposta. Ok? Gente, dá uma olhada nisso aqui agora, para, para tudo e olha isso aqui, ó, eu vou pegar isso aqui mesmo. só um minutinho, você fez a casca, fiz a casca, uma camada de doce de leite, tá, vou pegar nossas bananas caramelizadas aqui, Ô, Dú, surgiu outra pergunta aqui, que é praticamente no começo, em relação ao açúcar cristal, estão perguntando o açúcar refinado agora, no caramelo. Pessoal, eu sou muito profissional, eu também não posso chegar aqui, também e falar a besteira pra vocês, né? O caramelo, você pode fazer com açúcar refinado? Sim, claro, beleza. Eu tô usando aqui, o açúcar mil cores da Mavalério, porque o ponto de fusão dele, ele é diferente, e ele também não vai cristalizar e açucarar, com tanta facilidade, tá bom? Então, é a diferença, tá? Qual a validade desse ovo pronto depois? Já vou, vamos dizer o seguinte, você pode me fazer essa pergunta, depois que eu terminar? Ó, pessoal, então agora eu tô colocando aqui, ó, ó, bananas caramelizadas, Senhor da misericórdia, só, imagina aí, só, e interessante, que o Du, que o Du fez aqui, que a banana foi pra lá e voltou, que o Du fez aqui, que a hora que ele tirou o caramelo do fogo, ele já colocou as bananas, então com isso, ela dá uma leve caramelizada, solta aquele, aquele açúcar da própria fruta, que fica, com certeza, fantástico isso aqui. com a bolinha, né? Deliciosa. Outra coisa também, pessoal, uma coisa que é importante, gente, porque, olha pra mim aqui um pouquinho, por favor, mostra aqui, o que que é importante, o que faz você ser diferente dos demais, das demais pessoas que vão fazer ovo de Páscoa? Não dá só pra cair na rotina. Vocês viram o ovo de Páscoa que o Cláudio C. fez ontem, de Torrone? São coisas diferentes, que vai chamar a atenção do seu cliente. Você não pode vender ovo de Páscoa mais comum. Ovo de Páscoa comum, deixa pro concorrente de vocês. Vocês vão vender prazer na mordida. É diferente do que vender ovo de Páscoa comum. Né? Eu sou brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Não dá. Tem que ter opções. Ó, se você pegar as receitas, se vocês pegarem as receitas que eu e o chefe Cláudio C. Vieira vai fazer nessa semana de live aqui. E quer saber de uma coisa? Eu gostei tanto dessa semana de live aqui. E eu quero que vocês me infernizem a vida da Mavalélia pra gente marcar um dia aqui o Masterclass da Confeitaria ao vivo com vocês aqui. Passou a Páscoa, eu quero marcar com a Mavalélia uma semana pra gente botar pra lascar aqui mesmo, pra fazer muita gente ganhar dinheiro. Isso é interessante, tá? Mas é produto diferenciado é que você vai ganhar dinheiro. Esse ovo aqui, por exemplo, isso aqui é casca? Você deixa a casca pronta. Ou do Cláudio C. A casca pronta. A pessoa encomendou, se você faz o encheio na hora, manda pra ela. Sem problema nenhum, tá? Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Hum, isso aqui tá bom, hein? Ó, vem. Lá vai o nosso merengue aqui por cima agora. Deixa eu segurar aqui, ó. Como é que tá o pessoal aí, Jana? Agora tá dando boa tarde. Pessoal, algumas pessoas estão perguntando na hora da live aí. São todos os dias, essa semana e a próxima semana, sempre às 15 horas, tá? Então pode ser que uns minutinhos antes a gente acaba fazendo uma chamada, mas isso é só pra ativar, aguçar a vontade de vocês, tá? Então, mas é sempre às 15 horas aí, as lives, comigo e com o Eduardo aqui no Império do Cacau. Essa semana tá fantástica, né? Tá tendo cada receita aqui maravilhosa. a gente que tá aqui nos bastidores aqui, com certeza, dá água na boca, com certeza, porque são receitas, como o Eduardo já falou, totalmente diferentes que a gente, é lógico, é receita tradicional que a gente tem uma maneira diferente de preparar ela. Então, aqui a gente tá aproveitando pra utilizar nos ovos de Páscoa pra gente ter uma renda diferenciada com sabor diferenciado também. E outra coisa também, pessoal, isso também, é pra gente parar um pouco de assistir televisão, poxa, a gente não ganha nada com televisão, nada. E numa live, você ganha o quê? Conhecimento, você vai levar isso pro resto da tua vida. Eu vou queimar com maçaria que eu vou cortar esse cara pra vocês verem. Presta atenção, ó. O Du, perguntaram se pra combinar pode colocar a banana passa picadinha junto com a cobertura pra combinar com a banana. Nossa, que ideia, hein? Vou roubar essa ideia pra mim e vou falar quem que falou isso aí, você sabe isso? Passa correndo aqui. Ah, gente, agora essa ideia vai ser minha, tá? Enquanto assim, nossa ideia, agora, tá brincando, pessoal, mas olha como que a gente aprende, né? Não tinha pesado nisso? Não, de maneira alguma. Não tinha pesado nisso, tinha pesado nisso ainda. Não. Então tá? Pessoal, aqui o Eduardo usou uma banana pequena, tá? Uma banana nica. Então, o que acontece? Aí depende muito do tamanho da banana, tá? Se for uma banana às vezes tem regiões que você encontra as bananas nicas que é gigante, né? Então, aí... Aqui é conhecido como banana nica e na região de vocês pode ser conhecido como banana anã e banana caturra. Depende da região, muda o nome, né? E aí depende do tamanho do ovo que eu fazer também, né? Aí carameliza ela e utiliza o necessário, né? Galera, muita gente perguntando, essa cobertura pode maçaricar, ok? Acabei de maçaricar. Gente, olha que legal, o que o pessoal da Flex Art faz pra gente, ó. O nosso logotipo em chocolate. Eles fazem as forminhas de silicone personalizada, própria pra você fazer, ó. Você registra o produto que você tá fazendo com a... Legal, né? Cláudia C? Bacana, né? Com a tua marca. Olha que bacana. A pessoa que faz isso pra vocês. Quem quiser encomendar isso aqui, entra no site da Flex Art, www.flexart.com.br. Fala com o Gi, com a Gi, com a Emiliano lá, que eles vão fazer isso sob encomenda pra vocês. A Nájila falou que lá em Minas é banana d'água. Banana d'água. Vamos cortar aqui, Juliana? Bora lá. Vamos cortar. Tem algum lojista presente aí ou não? Tem algum lojista aí? Tem alguém que... Aqui não dá pra... Qual que é o Instagram da Marvalério? O do Claudici. Ah, o do Claudici. Eu não vou mexer porque eu diria agora o iPhone. Eu não sei mexer. Eu ia pedir pra dividir a tela. É melhor. É melhor não mexer. Porque, né? Mas, gente, conta pra mim aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, foi a Sinara Oliveira Rodrigues que falou da banana passa. Pronto, Sinara. Você deu ideia pra gente. Agora, nas minhas aulas eu falo, olha, essa ideia aqui é minha, não é da Sinara. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas valeu pra ideia aí, tá? Pela ideia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só um minutinho. O tamanho da casca é 250 gramas, pessoal. Isso, mas você pode fazer de 100 gramas, 350 gramas, aí cada um que vai definir o que vai fazer no seu dia a dia, tá? Deixa eu cortar isso. Ah, a Fabi tá colocando o telefone da FlexArt aqui. Ah, maravilha. Ó, pessoal, pra quem não me conhece, não conhece o Instagram do Chef Eduardo Beltrame, dá um pulinho no Instagram do Chef Eduardo Beltrame e tem muita coisa bacana, tá? Arroba Chef Eduardo Beltrame. Tinha uma lojista aqui que passou, mas bem rapidinho não consegui vender. Passa de novo aí na lojista, pessoal. Olha, onde vocês encontram os produtos da Mavalério? Nas lojas perto de você. Quais lojas tá vendendo delivery? Entra no site da Mavalério, lá no site tá escrito lá qual loja que tá atendendo você. Você liga, a pessoa leva isso na sua casa. Você não precisa sair da sua casa pra ganhar dinheiro, cara. Vocês entenderam que não pode ficar de braço dos alhos. Eu sei que tem muita gente que já comprou. Tem alguém, eu fiz uma pergunta no início, Genaína. Tem alguém aí que já tá fazendo pra vender já ou não, pessoal? Ninguém respondeu, né? Tem, tem muita gente fazendo pra vender. Qual bico você usou? O bico, eu usei o bico Perlé, mas não se apegue a isso também não. Você pode usar o bico, qualquer bico que você tenha na sua casa. Se não tem bico, faz sem bico mesmo. Muita gente perguntando de casca também, como armazenar as cascas. Uma pergunta. E quem não tem maçarico? Aí vai no isqueiro, um por um. Gente, olha, maçariquinho vocês encontram nessas lojinhas aí, baratinho, custa 20, 30 reais de maçariquinho. Caso você não tenha um maçarico, eu ia falar, pô, esquenta a colher no fogo e vai queimando, que dá pra fazer esse processo também. Deixa eu pegar essas cascas e tá pronto. Eu falei, eu falei que eu ia esquecendo das cascas aí. A gente já vai cortar pra você ver esse ovo da nossa. Guarda, né? Olha, olha, eu ia saber, acho que eu vou fazer isso agora. Eu já mostro como é que vocês guardam. Tem? Tem. Olha, tá lá atrás numa caixa. Então, não é assim, eu vou ficar atendido. Du, o pessoal tá... Sobre a receita que eu fiz ontem, pessoal, se vocês entrarem no Facebook da Mavalério, tá lá a live inteirinha pra vocês assistirem novamente e tem, eu creio que tem a receita lá nos comentários que ontem e depois da live, eu coloquei a receita lá na entrega inteirinha pra vocês. Olha que legal. Alguém aqui, a Cris, falou que já vendeu quase 30 ovos. Cris? Da onde? Cris, ela não falou da onde que ela é. Cris Espíndola. É isso aí, gente, olha que gostoso ouvir isso aí, que bacana, né? Enquanto muitos aí só sabem abrir a boca pra criticar, pra falar coisa ruim, eu vejo que muita gente é... tá indo atrás, tá vendendo. É claro que não tá vendendo igual tava, né? Mas tá fazendo a diferença. Quem quer, vai atrás. E só mostrar pra quem nunca fez ovo de Páscoa, gente, ó... Deve ter o alumínio ali no cantinho. Ó, a casca do ovo, ela tem que ficar totalmente opaca. Ela tem uma manchinha aqui, ó, ela começa a soltar. Olha só, tá se soltando, mas ela fica totalmente opaca. E eu quero embalar pra vocês aqui o ovo, pra vocês fazerem o ovo com antecedência já. Ok? Deixa eu desenformar aqui, depois eu vou cortar essa casta pra gente ainda, ó. Tá pronto. Olha o trilho, Cláudio, assim. Fantástico, né? Puta, cara, show, né? Olha que espetáculo. E uma coisa interessante, Du, é que assim, você usou essa forma... Ó, dá pra ver até a gente, Cláudio. Dá uma olhada. Olha o barulho, gente, ó. Ó. Ei, Marvalério. Olha a gente aqui, ó, balançando a cabeça, tá vendo? Ei, Du, o interessante também é que a gente tá usando essa forminha, né? Porque as pessoas falam assim, ah, é a forma, é a forma. Lógico, a forma tem uma qualidade fantástica, mas assim, a gente vê que a gente usa a forma, usa a forma e o brilho do chocolate continua... Não, não, isso aí é do brilho da cobertura da cobertura mesmo, né? Tá, sem dúvida. Gente, ó, tem muita gente que eu desci que tá perguntando aí como que eu faço pra guardar as caças com antecedência. Eu tenho aqui, não é papel chumbo, eu tenho aqui papel alumínio, não é papel alumínio, eu só vou simular como se fosse o papel chumbo, certo, Joana? Certo, doutor. Ó, então você vai na loja, ou você liga pra entregar, eu quero papel chumbo. Você vai pegar a caça do ovo de Páscoa, vai... Ah, só um minutinho, eu preciso parar isso. Fala. O comentário é muito pertinente. A epidemia não me atrapalhou em nada, graças a Deus. Tenho cliente que compra comigo faz 25 anos. Puxa, que resposta, quem que é? A Cris Espíndola, daí a Simone embaixo, graças a Deus já fiz 20 ovos e tenho 8 encomendas de ovo de colher e tô de olho em vocês, Mavalério. Beijos. Gente, às vezes eu começo a falar que fica até chato o negócio, né? Norma, já tenho 50 ovos de colher vendidos, mais copo trufado e ovo trufado. Pessoal, a Mavalério tá fazendo a parte dela, certo? A gente tem culinariça espalhada no Brasil todo. O que a Mavalério fez? Vocês vão ficar em casa pra garantir a segurança de vocês, mas todas vão dar live. Então tem live do monto de colher e da região de cada um de vocês. É claro que não dá pra falar de todos e todos aqui. Essa semana eu e o chefe eu adorci com live a semana que vem todo dia às 15 horas. Às 15 horas. Marca aí que tem muita coisa boa. O resto, meu, é com vocês. É trabalhar com inteligência. Sabe? É fazer disc entrega. se tem a pessoa que tem cliente há 20 anos aí, ela criou credibilidade com o cliente, confiança no seu cliente. Ok? Isso é importante. Ó, ninguém vai ligar a pessoa, pode vir comprar ovo de páscoa porque eu tô doente, tô com coronavírus. Pode vir. Pô, se você tem uma certa responsabilidade com o teu cliente, jamais você vai fazer ovo de páscoa pra fazer. Pra vender, você tá num doente. Não tem como. Não entendeu? Primeiro é confiança com os clientes aí. Tem muita gente que tá vendendo e você não pode ficar de bracinho cruzado porque é um aumento de ouro pra gente ganhar dinheiro. E é na Páscoa também que a gente aprende a ganhar dinheiro o ano todo. Por quê? Porque acabou a Páscoa você começa a fazer pão de mel, você começa a fazer alfajor, você começa a fazer brigadeiro. Eu quero convidar, eu quero falar com a Marvalério pra fazer uma semana Masterclass da Confeitaria. Eu vou falar com os caras lá pra levar não só ovo de Páscoa pra vocês, mas outras coisas também. Gente, a gente tá quase acabando a live aqui, eu quero pedir uma coisa pra vocês, ajuda a compartilhar essa live, por favor, marca amigo de vocês, tem um aviãozinho embaixo, não custa nada se apertar pra compartilhar isso aí, tá? Janaína, tem muita gente perguntando o que fazer pra guardar as cascas de ovos, não tem? Gente, não é papel alumínio, eu só tô dando um exemplo que eu não tenho aqui, eu não pensei antes disso aí, amanhã a gente já faz no seu, Flavio Cicco. Ó, vai pegar até o chumbo próprio pra guardar ovos de Páscoa e vai fazer o que, gente, ó, vai isolar ele muito bem, ó, vai guardar essas casquinhas, você sabia que tem jeito que só vende casca de ovo de Páscoa? Inclusive, a curina lista Andréa de BH, ela tá vendendo só casca de ovos, olha que legal, tá, gente, você vai guardar isso aqui, pega uma caixa de papelão comum, mostra eu, por gentileza, pega uma caixa de papelão comum, caixa de papelão, forra essa caixa também, ai, eu moro lá em Manaus, fica quente pra caramba, né, forra essa caixa com papel chumbo por dentro da caixa e por fora da caixa, coloca essas casquinhas dentro, acabou, não tem como derreter, velho, então só não faz quem não quer, pergunta Zê, como é que tá? é, não, aqui tá falando pra você partir o ovo, vou partir o ovo, então agora, olha que momento, gente, olha esse cara aqui, tá, deixa eu pegar uma faca maior, não, olha isso aqui, gente, meu Deus, olha isso aqui, isso, vira assim, olha isso, só pra matar o povo lá em casa, ah, eu tenho que pegar uma colher que não vai dar, peraí, primeiro deixa a gente mostrar pro povo de casa, olha esse ovo banoffi, galera, dá pra entender a situação, né, todos os dias live, às 15 horas, com o chefe Eduardo e com o chefe Claudeci, tá bom? Posso? Pode. Olha isso aqui, gente, ó, ó, um, porra, ó, silêncio no estúdio, meu Deus, né, Claude, também, olha aqui, meu, Deus, faça, cobertura, mas Valério, sem comentários, vamos viver, acabou, sujo, acho, né, gente, olha, muito obrigado a vocês, quero agradecer a Janaína, Janaína Bersandrelli, obrigado, Claudeci, obrigado, amanhã é minha vez, amanhã, eu quero dobrar essa audiência com o ovo de pássaro do Claudeci, ovo brown, ele vai ensinar, passa, passa, fazer a massa, passa, sim, fazer a massa, vamos colocar passar, enquanto a gente prepara, decorrer da live, a gente tira do forno, recheado com mousse de morango, a partir das 15 horas, e depois eu, no outro dia, gente, baba de moça, é um encheio de baba de moça, gente, que vocês não tem ideia do que eu estou falando para vocês, vou fazer com umas camadas de suspiro, negócio louco, a partir das 15 horas, semana, live, Marvalério, ó, mais uma vez, sigam o cheiro, eu não tinha algumas perguntinhas, durabilidade, ter ele pronto, de novo, né, e, e, como trabalhar nesse período do corona, pronto? durabilidade, né, vocês sabem, eu estou trabalhando com fruta fresca aqui, apesar de eu ter passado ela no caramelo, é, dois dias de durabilidade, dessa casca aqui, desse ovo, ou seja, você pode montar a casca, mandar para o teu cliente, como eu passei no caramelo, a banana vai, ela não vai oxidar, tá, ela vai ter uma certa proteção aí, mas como eu usei fruta fresca, dois dias de durabilidade, tá bom? Gente, trabalhar nesse, nesse momento aqui, muito, muita limpeza, muita transparência com seus clientes, se o seu cliente já trabalha com você há muitos anos, ele não vai deixar de comprar ovo de páscoa, pelo menos ele vai comprar uma, duas unidades, porque o brasileiro, ele é muito, ele gosta muito disso. O Du, o pessoal, assim, só cortando você, desculpa, o pessoal está muito preocupado, né, hoje, né, mas e antes, né, a gente tem que trabalhar diariamente com limpeza, né, então isso é fundamental, não só agora nesse período, né, que a gente, a gente acaba se preocupando com o negócio, a hora que está pegando, né, mas e o anterior, né, então a gente tem que trabalhar independente do momento, lógico que agora com mais atenção, mas sempre aí com higiene, com certeza, né. Sempre, não é só, boa, muito bem, não é só agora, mas sempre trabalhar com manipulação dos alimentos, muito, muito correto. Maneiras de se vender, gente, através, hoje, né, é você fazer o que, pessoal, é você fazer um vídeo cortando esse ovo de páscoa, eu garanto que esse ovo de páscoa aqui, na hora que eu cortei aqui, deu vontade de muita gente comer, meter a boca na tela, tá, se eu falasse assim, olha pessoal, últimas unidades, eu não vendi nada, né, últimas unidades, a turma já liga para reservar o seu para a páscoa, tá, então é assim, você tem que saber trabalhar as redes sociais, as mídias sociais, você não vende ovo de páscoa, você vende atenção, atenção para as pessoas, carinho para as pessoas, prestação de serviço, é isso que você vende, você vende atenção, ok, isso com certeza vai fazer a diferença final para vocês aí, como é que está a galera aí? Mandaram focar bem no ovo, vontade de comer, não é pessoal, pena que ainda não tem, não tem como morder isso aqui, mas ó, dá uma olhada, banana caramelizada, doce de leite, merengue, né, cobertura amarga com biscoito, então, uma delícia isso aí, gente do céu, a cobertura mal valélio, ela é espetacular, ela é muito fantástica, com flocos então, flocos de cereais fica fantástico, olha pessoal, eu tenho algumas pessoas aqui só perguntando o meu Instagram, deixa eu passar rapidinho aqui, antes de você finalizar, pessoal, o meu Instagram é chefe claudeci vieira, tá, claudeci, claudeci vieira, está aqui no chefe claudeci também, vamos lá curtir o estarinho do nosso amigo, claudeci vieira, e amanhã vocês tem obrigação, né, amanhã? Amanhã com certeza, não, não só amanhã, né, mas quinta, sexta, com certeza, vamos botar para as caixas, aqui na árvore da Marroaléria, amanhã eu quero dobro, ajude, liga pro cunhado, pro cachorro, pro vizinho, pro gato, aproveita que está todo mundo em casa, aproveita, hoje eu claudeci às 15 horas, fazer ovo brownie com mousse, e depois amanhã nós vamos triplicar isso aí, gente, por hoje, muito obrigado a vocês, desculpa alguma coisa que eu falei na correria, a receita ela vai ficar no Facebook da Marvalério, no site da Marvalério, no site da escola também não, no site não, vai ficar no Facebook da Marvalério, no Instagram da Marvalério por 24 horas, e no seu Facebook pessoal, Eduardo Beltran, maravilha pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sempre falei essa frase, né, Jesus Cristo morreu na cruz de braços abertos, e o que mais a gente sabe fazer, é reclamar de braços cruzados, vamos parar de reclamar um pouquinho, a gente tem que falar coisas boas, coisas do bem, procurar ajudar as pessoas, de alguma forma, o mínimo detalhe, faz uma diferença lascada lá na frente, obrigado a Marvalério, muito obrigado a vocês, quero contar com a audiência de vocês, amanhã aqui, tá bom, um beijo, fique com Deus, e até amanhã, com a receita do Acordi, e façam, já faz e marca a gente no Instagram, né, com certeza, já faz e marca a gente, quem já fez marca lá, que a gente vai dar uma notinha pra vocês, beijo no coração de vocês, até amanhã, olha pessoal, mais a receitinha aí pra vocês, tá, pra vocês verem aí, ou se não, no site da Marvalério, vocês encontram tudo isso, tá, peraí não, calma,